Bom dia, terceiro mecatrônico. Bom dia, professora Camila. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Maria Zotá. Presidente. Bom dia, Wenderson. Bom dia, Samuel e demais meninos que eu não estou vendo aí. Bom dia, Natália. Tudo bem com você? Oi, Letícia. Tudo bem? Cadê a Natália? A Natália não falou o que quer fazer. Você quer fazer qual curso, Natália, de faculdade? Você não falou. Falou não, né? Veterinário. Veterinário. Beleza. Cuidado dos animaizinhos. Importante. Vamos lá, moçada. O Ercão? O Ercão não. O Ercão fez história. Já está muito boa. Graduação na minha vida nunca mais, né? Vamos lá. Bom dia, meninos. Vamos lá. Galerinha, a aula de hoje é uma aula muito legal, uma aula muito boa, uma aula que eu gosto muito de trabalhar, que é uma aula bacana, mas é uma aula, um tanto quanto, professora Camila, uma aula um tanto quanto, eu vou dizer que é uma aula triste. Eu vou chamar aqui, né? Eu vou chamar aqui de governo Vargas, que vai de 1951 a 1954. Vocês já estão vendo aqui nessa aula que já deu um BO na primeira linha do quadro, já deu um BO. Já deu um BO. Ouça, todo mundo que já sabe, a minha sala já estraguei a surpresa, porque não sabia, né? Mas hoje, meu amigo Gegê, hoje ele bate a caçuleta, como diria a minha mãe. O Vargas, o Mano, hoje, é um governo que vai durar muito pouco tempo. Vargas, o retorno, né? Podia ser também, ô Nath. Porque, meninos, qual que é a ideia que Natália e demais companheiros da sala aqui? Quando eu falo do governo Vargas, tem que entender o seguinte, eu tenho que entender a conjuntura na volta de Vargas. Isso aqui é muito fácil de entender, muito fácil, porque quem fez o dever lá, quem fez o testão lá para o Ercão, mostrou o seguinte, que o governo Dutra foi um governo complexo, o governo teve muito problema, foi um governo que, na prática, não atendeu o interesse do povo brasileiro. Eu vou lembrar, Letícia, como é que era a aula retrasada? Primeiro de maio, tem sempre uma lei de trabalhista nova? Tem sempre um aumento de salário? Sempre uma expectativa nova para o trabalhador, para a população no geral. O governo Dutra, eu falei de chiclete, a aula passada. Então, a minha cara de decepção aqui, já conta para vocês, a minha cara de decepção do governo Dutra. E mais que isso, além disso, outro ponto super importante, é que o Dutra, ele vai congelar os salários por quatro anos. Então, é aquela coisa, a gente fala assim, ô, saudade do meu ex. E aí, moçada, na eleição do Vargas, vou voltar no quadro aqui, que é super importante, eu vou ter aqui três candidatos. Vamos lembrar, nesse momento aqui, o PCB tem a inegalidade, que é um destino, tá? Então, na volta do Vargas, na eleição, vai ter três candidatos. Você vai ter o candidato chamado de Eduardo Gomes de novo. Daniel, Eduardo, Eduardo, Eduardo Gomes de novo. Eduardo Gomes, ele é da UDN. Você vai ter um outro cara também, alguém que é de Belo Horizonte, sabe disso aqui, um cara chamado de Cristiano Machado, que é do PSD. Só que o Cristiano Machado, ele vai sofrer um negócio, a gente chama aqui, vou falar pra isso que é isso, de cristianização, ok? Vocês lembram da eleição passada, o governo da República, Bolsonaro foi eleito? E lembra como é que foi a questão do Geraldo Alckmin? Lembra disso? Lembra do Alckmin? Quer dizer, o Alckmin teve um pingo de voto? O que o Alckmin teve um pingo de voto? A gente chama que o Alckmin, ele foi cristianizado. O que é ser na política, pretende? Você gosta muito disso? É ser cristianizado. Um partido grande lança um candidato, mas esse candidato, ele é só basicamente do núcleo central do partido. Ele não tem capilaridade social, ele não tem apoio social. E o partido queima o cara. O cara com o Alckmin. O Alckmin foi cristianizado. O PSDB soltou o Alckmin, mas acabou o Bolsonaro. Quer dizer, não é que o PSDB apoiou o Bolsonaro, mas o eleitorado PSDBista voltou no Bolsonaro. Percebem isso? O que é cristianizar? Então o Cristiano Machado, ele sai pra candidato, mas vai ser cristianizado. E aí, moça, você vai ter um cara, que é o Vargas, que vai ser eleito com 40, um pouco mais de 48, não lembro a cabeça, com 48 e alguma coisa, 48% dos votos arredondos, que é mais fácil. Dos votos. E aí, moça, já começa o BO. Ficou horrível isso aqui, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Começa o BO. Que BO começa aqui? 48,6, eu acho que não estou enganado. 48,6% dos votos totais. Não estou falando de votos válidos, não. E aí, moça, o que acontece? Esse grupinho aqui, que eu já falei a passada pra vocês, esse grupo aqui, não, esse pessoal aqui, não aceitou o resultado da eleição. Sobre qual a alegação? Sobre a alegação de que o Vargas não teve maioria absoluta dos votos. Aí, eu te falo, essa escora sempre enchendo o saco. É, isso aí, é isso aí, é isso aí, é o exatado. É o exatado seguinte, o Vargas não teve maioria dos votos, então ele não pode ser eleito. Mas a pergunta é, a Constituição fala disso? Não. Mas quando o Vargas já ganha a eleição, e já tem esse questionamento inicialmente, você percebe que não vai ser um governo tranquilo. Não vai ser um governo tranquilo. Então, o DN vai ser uma ferrenha oposição ao varguismo. Os caras vão ser ferrenhas, mas sim, gente, oposição pesada. Entende? E aí, moçada, olha como é que loucura isso, olha como o mundo mudou. Eu dou esse exemplo pra vocês, que pra mim, quer ver como é que isso muda legal? O Vargas, ele sai do governo em 45. Eu tô aqui em 51, passaram seis anos. Beleza? A coisa mais fácil de entender seis anos, como as coisas mudam, é olhar pra vocês. Até pra Camille, pra Camille também, né? Quer dizer, há seis anos atrás, eu tinha 36 anos. Era professor de CFE, tinha acabado de estudar já, casado. A vida mudou muito em seis anos? Mudou. Mas não mudou igual a vida de vocês. Só mais tem 17 anos. Ele tinha 11 anos de idade. Chato caramba. Porque o pessoal, aprende o seguinte, quem tem entre 11 e 13 anos é satanás. O bicho é satanás, tá bom? Então, quer dizer, vocês há seis anos atrás eram todos, eram pré-adolescentes ou eram, vou chamar de crianças. Vou chamar de criança, vou chamar de criança. 11 anos, na minha concepção, 18, 12, eu também era criança. Então, vocês eram crianças. Ou vocês são adultos. Então, as coisas mudaram muito rápido. E no Brasil, a pegada mesmo. Percebe? Porque o Getúlio Vargas, vamos lembrar, 45, eu tinha censura, eu tinha um país estruturado, eu tinha um país com as contas públicas em dia, eu tinha uma inflação controlada, eu tinha um Estado que atuava na economia, eu tinha o crescimento industrial do país, eu tinha mudança econômica, eu tinha uma porrada de coisa. Tinha crescimento de diversidade no Brasil, Ministério da Saúde, por aí vai. seis anos depois, o Vargas pegou uma bomba na mão. E aí, moçada, o Vargas, eu vou colocar no quadro aqui, vou começar a detonar o Vargas no começo da aula já. Você vai ter o quê aqui? O Vargas, ele, o Vargas, o Vargas, será acusado de ser comunista pelos, pelo lembro é fácil, pela UDN, o Vargas é comunista. Beleza? O Vargas é comunista. E aí, moçada, olha que coisa importante. A UDN vai ter um veículo de imprensa muito importante, muito importante. Esse veículo tem um nome. Ele é chamado de Tribuna Tribuna da Imprensa. De um cara chamado de Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, para vocês terem, o Léo chegou. Ah, meninos, o Carlos Lacerda, ele tinha um jornal, para você ter ideia, o jornal dele chegou ao ponto de ter duas edições diárias. Duas edições. De manhã e à tarde. E esse jornal, ele tem um objetivo muito simples. Muito simples. É falar mal do Getúlio Vargas. Então, os caras que criticam o Vargas de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. E o Lacerda vai ter uma rádio também, na qual ele fala mal do Vargas 24 horas por dia. E vamos, olha como as coisas mudaram. Antes de 45, você tem o que no Brasil? Uma censura. Agora você tem o que? Liberdade total e de imprensa, o que é muito bom. Não vamos discutir isso. Mas qual que é o problema disso? Os caras não têm uma discussão importante de governo. Ele quer fazer o que? Detonar o governo do Vargas. Por que que eu vou detonar o governo do Vargas? Porque o Vargas é um cara que, como já falei para vocês vezes, ultimamente eu falo de novo aqui, que ele é acusado de ser comunista. Porque o Vargas, ele vai ter aqui uma postura que todo mundo aqui está careca de saber, que ele é um cara que vai ter uma postura, basicamente, ligado ao ideário nacional. socialista. Ou seja, meninos, o Vargas o quê? O Vargas é um cara que defende o país, a indústria nacional. Ele defende que a sociedade brasileira seja forte, justa, democrática e por aí vai. Está falso por enquanto? Está falso por enquanto? Beleza? Falso por enquanto? Então, a chegada do Vargas ao poder já é um problema. Né? Detalhe, o Vargas agora tem vice-presidente. O Vargas agora tem um congresso aberto. O Vargas tem imprensa contrária a ele. Beleza? Pelo seguinte, na campanha eleitoral do Vargas, ele foi boicotado na campanha dele. A imprensa nacional focou toda a força no Eduardo Momes. E o Vargas, mesmo sem ter voz ativa, sem fazer uma campanha mime decente, teve a maioria dos votos quase. Quer dizer, vale ter a maioria dos votos válidos. Percebe? Então, o Vargas é um sujeito que tem muita força social, mas ele vai bater de frente com a elite nacional. por qual motivo? E aí, uma palavra complicada de falar aqui, mas não tem outra expressão. Vai ter um problema assim, a UDN, né? UDN. O grupo da UDN tem uma visão que eu vou chamar de visão entreguista. O que é uma visão entreguista? Bom, aqui o grupo da UDN, O grupo da UDN, UDN tem uma visão entreguista da economia nacional. Moçado, o que é ter uma visão entreguista da economia nacional? É os caras terem de forma efetiva, mas ele fala, olha, a melhor coisa do mundo para o país é liberar e vender as riquezas nacionais e desenvolver essas questões aqui de um aspecto muito importante. Eu vou chamar aqui da venda ou entrega ou parceria, como você quiser chamar, na show. Gente, vamos com calma agora aqui, isso aqui é super importante dizer para vocês, deixa eu colocar de vermelho aqui, olha bonitinho. Olha lá, o que é importante, porque assim, a gente no Brasil, desde... Amílio vai me ajudar agora aqui, você está me carregando isso aí. No Brasil, você vai ter aí alguns autores, mais ou menos da escola paulista, trabalha com as pegadas para poder explicar o Brasil. E isso pode ser uma coisa muito... Ah, eu acredito que é demigo, que é historiador, que é uma coisa, mas não é. Você tem no Brasil dois caras super importantes. O primeiro cara importante chama de Gilberto Freire. Gilberto Freire faz. Gilberto Freire é um cara que vai escrever duas obras super importantes, que eu gosto muito de ali duas vezes. Uma casa grande de Cianzara e Sobrados e Mucancos. Gilberto Freire faz essas duas obras importantes. Ele vai mostrar por A mais B na teoria dele, não vou descrever isso agora, que no Brasil há uma democracia racial e social no Brasil. Então, nós somos forjados na ideia de união de povos e de raças. O outro teórico importante também chama Sérgio Buarque de Holanda. Para quem não sabe, é pai do Chico Buarque de Holanda. E o que que o Sérgio Buarque mostra? Sérgio Buarque mostra que o problema do Brasil é uma questão estrutural da economia brasileira. Ele vai dizer, olha, o nosso problema do Brasil é um problema que nós somos formados pelo povo português, basicamente, e a estrutura organizacional da sociedade brasileira passou a ser balizada em uma ideia de que há uma elite que vai pensar o país. e isso pode ser bobo, o que que tem com isso? Mas essas questões da academia, elas vão, a gente, reverberar a sociedade brasileira. Então, quando a gente fala de entreguistas, eu vou entender o quê? Que o entreguismo é uma característica da sociedade histórica brasileira. Entendem isso? Ou traduzindo em português, claro. O nosso complexo de vira-lata. Tá bom? Nós somos um bando de preto burro, nós somos um bando de mestiço burro, nós temos só uma elite branca no país que vai salvar o país, e se passar a salvar o país, você já pôs ter. É basicamente isso. Entendem? E detalhe, eu não, pessoal, isso é muito importante, é importante demais, eu não tenho um projeto para a sociedade, eu tenho um projeto para pequenos grupos de sociedade. isso é muito importante entender. Tá bom? Por qual motivo? Na aula, aqui em umas aulas, nós vemos um cara chamado Delfim Neto. De dois caras, nós vemos aqui em umas aulas, Roberto Campos e Delfim Neto, que são os caras ministros do regime militar. Qual a ideia dos caras? Ah, eu preciso fazer o bolo crescer primeiro, a economia crescer, para depois eu dividir. E a tradição é a mesma desse período aqui, a gente chama de tradição intelectual, tradição histórica, sociológica, enfim, beleza? Então, o intrigismo é isso. Nós somos incapazes. Pronto. Pronto. Somente com o apoio externo nós vamos crescer. Gente, isso é dito numa boa, tá? Isso eu não sei quem fala, quem pesquisar na época, isso é um discurso basicamente tranquilo na época. Só o Vargas acha o Lacerda e discorda. Ah, se o Vargas acha o Lacerda e discorda, o Vargas fala, o Lacerda interrompe, o Vargas erra, o Lacerda julga. O Vargas pensa, o Vargas tem 100 reis, o Lacerda é um deles. O Vargas tem 10 reis, o Lacerda é um deles. Ou seja, é isso mesmo, Samuel, você colocou aí. O Lacerda o quê? Se o Vargas respirar, tá errado. Então, meninos, e essa crítica, ela é diária ao Getúlio Vargas. E o que é que o Vargas fala? Quando o Vargas assume o poder, ele assume, Samuel, o poder brasileiro, o país tem crise, deixa o quadro lá. Printaram o quadro aí? Printaram já? Você vai apagar aqui? Beleza? Deixa eu apagar aqui. E aí, moçada, você vai ter o quê aqui? Então, o Vargas, vou aqui já, no textinho, Vargas encontrou a economia nacional em sérias, em sérias dificuldades. E aí, moçada, o que é que o Vargas vai fazer? O Vargas vai fazer uma coisa que é impensável na época. O que o Vargas faz? ele passa a colocar aqui, o Vargas, o que o Vargas faz? Ele passa a colocar aqui, ele coloca o Estado como elemento de avanço econômico. O que é colocar o Estado como avanço econômico? O Vargas, basicamente, vai criar o quê? O Vargas vai desenvolver e vai colocar de forma muito efetiva duas coisas importantes. Primeira coisa, ele vai focar no desenvolvimento um negócio chamado de BNDES. O que o BNDES faz? Ele vai fazer, ó, empréstimos para os industriais industriais brasileiros. Beleza? O Vargas fala, moçada, o governo vai emprestar dinheiro para vocês. O governo também vai trabalhar com o negócio chamado de criar algumas obras públicas. Com qual objetivo? Gerar emprego, gerar renda no país, tirar o país do marasmo. Só que isso aqui, o Vargas, obviamente, vou colocar pela segunda vez na minha aula aqui, vou ter que colocar o coraçãozinho vermelho agora, ficar bonitinho. O Vargas vai ser acusado, mais uma vez, de ser comunista. Beleza? Então, moçada, quando o Vargas atua para defender a população, ele é acusado de ser comunista. E detalhe, o Vargas, aí que complicou. Agora complicou. O Vargas buscou uma coisa super importante, que vai ser uma grande autonomia na política. Você sabe, o Vargas, ele não quer saber de ser lacai dos Estados Unidos. ele quer o que é a dona Camila. Autonomia. Ele não quer saber se a bandeira é vermelha, se a bandeira é azul, se a bandeira é branca, se a bandeira é boa para ele, não é, Malu? Mas isso aí custou a vida dele. Quer dizer, meninos, o cara não quer conversa, ele quer o melhor para o Brasil. E quando ele busca autonomia, já a aula passada faz todo sentido. Eu falei bastante o seguinte para você, Letícia, ou você se alia aos Estados Unidos, ou você se alia à União Soviética. Não tem meia conversa, não tem meio termo, não tem, não tem, não tem, não tem. E o Vargas fala assim, nós vamos ter uma indústria nacional forte. E o Vargas, ele propõe duas coisas, uma sai do papel, a outra ele nem leva à frente. Três coisas ele propõe, duas sai do papel, olha essa. A primeira coisa que o Vargas propõe aqui, vai ser uma coisa super importante do governo dele, vai ser uma ideia aqui, vou ter uma setinha, que vai ser o aumento do salário mínimo em 100%. Ou seja, numa canetada só, ele dobra o salário. E vou colocar aqui um parênteses, um nome de um cara, que vocês vão ver muito esse cara pra frente, agora não vê muito esse cara, chamado de João ou Larte. Ou para os íntimos aqui, nós que somos íntimos, chamamos ele de John. O que que foi esse cara? Que esse cara aqui, ele era o ministro do trabalho. O que o John faz? Ele propõe um aumento de 100% do salário mínimo. Vale. E aí, moçada, o que que vai acontecendo com o governo do John? O Vargas sanciona o praia de lei. Ele permite. Qual que é o problema disso? É que o Maris Dutra não tinha se aliado aos Estados Unidos? Sim, se aliado aos Estados Unidos. O que que o Vargas quer fazer? O Vargas, Léo, quer quebrar essa o Vargas quer quebrar essa aliança. O Vargas não tem rapor isso com ninguém. O Vargas manda os americanos às favas e fala o Brasil é um país autônomo. Entendeu? Então, o Dutra saiu aos Estados Unidos. O Vargas quer fazer o que? Quer ter autonomia. Pode ser os Estados Unidos, pode ser quem quer que seja no mundo, desde que favoreça o nosso país. O segundo mais lindo é ele. Também acho, Liza. Eu gosto muito do John também. O John tem um efeito grave. Eu te falo daqui uma coisa que o Vargas faz também que dá certo. Não, essa aqui não vou colocar não. Vou colocar para o último. Uma coisa que não dá certo, ele propõe a ideia de criar um negócio chamado de... Vou chamar de proibição, não é bem isso não, mas fica para vocês entenderem. Proibição das remessas de lucros. Proibição das remessas de lucros. O que que é... Opa! O que que é a proibição da remessas de lucro? Vou fechar o copozinho aqui e o outro eu não vou colocar não. Deixa eu ser certinho para você escrever para isso aqui. O que que é proibição da remessas de lucro? O meu celular está carregando aqui? Ele é da Motorola. Motorola. Motorola é uma empresa onde mesmo? Uma empresa? De onde? Vou perguntar uma pergunta. Meu carro é uma estrada da Fiat. A Fiat é da onde? Fiat. Fábrica italiana de automóveis Torino. É uma firma da Itália. Então se o meu carro custou, sei lá, vou juntar aqui 50 mil reais e deu lucro de 10 mil, esses 10 mil o que? Sai do Brasil e vai para a matriz italiana. Se meu celular custou 2 mil reais e deu lucro de 300 reais, esses 300 reais sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Multacional. Concorda comigo? Vai ser que funciona o negócio? Funciona o negócio. E aí, moçada, o que que o Vargas chegou a tentar propor que não passou? Tá? Ele fala assim, a partir de agora, as empresas multinacionais que estão no Brasil podem ter seus lucros, pessoal. vírgula porém, esses lucros devem ser reinvestidos na economia brasileira ou seja, riqueza produzida no Brasil tem que ser reinvestida no Brasil, comunista perceberam? então, quando ele faz isso ele já ligou o óleo da fervura pra ele porque ele fala assim gente, detalhe, isso não passou depois o João Goulart volta na mesma conversa daqui a pouco, daqui a umas aulas mas isso não passou, resultado, diz Moçada isso, queima o Getúlio Vargas o que ele quer fazer é o que? ele quer regular a economia num nível muito elevado de regulação eu sei, Letícia, qual é a ideia de me nacional? vem o país desenvolvido, explora o país desenvolvido gera emprego, renda aqui pega o dinheiro, capital estrangeiro gente, olha que loucura isso tô falando de bolsa de valor já isso começa a 50 então quando o Vargas fala isso e o Vargas ah, e detalhe, conta um negócio pra vocês que era dito no Brasil, tá? tá um negócio sério pra vocês aqui você pode até anotar quem quiser anotar aí era dito por A mais B não sei baseado em quais estudos antes do Olavo de Carvalho que no Brasil não havia petróleo eu não tenho petróleo não aqui não tem petróleo aqui aqui é um país novo tudo mais é a placa tectônica não sei o que papapau, relevo não sei o que tem não tinha dinossauro aqui então no Brasil não tem petróleo não tem petróleo é isso mesmo não tem petróleo aqui não, aqui não tem esse negócio não sabe o que o Vargas fala? ele fala assim tem um pessoal da Universidade Federal da Bahia que estuda geologia os caras acharam os campos de petróleo na Bahia ah campo de petróleo é e esses caras estão começando a fazer estudos geológicos dizendo que há muito petróleo no Brasil e os americanos falam essas pretas Bahia lá tudo maconheira tudo fuma droga e o Vargas fala assim bom se tem petróleo ou não tem petróleo eu ainda não tenho muita certeza e lembrando eu não tenho ainda aparelho de tecnologia sei lá satélite não sei do que sonar não sei do que equipamento de sonda não tem esse negócio ainda no Brasil é algo muito precário mas aí o Vargas ele faz uma coisa extremamente importante extremamente importante o Vargas fala assim beleza o Vargas faz isso aqui só um minutinho o Vargas faz isso aqui além de petróleo acharam o menino de urano também na Bahia isso aí bom dia sim menino de urano na Bahia os caras acharam a barra de cor na Bahia o Vargas faz isso aqui que eu não vou falar o que é para vocês não ver no vídeo senão vou dar spoiler vai tirar a graça da minha aula não tem comercial hoje beleza é um videozinho aqui de um minuto e meio só um videozinho bem pequenininho bem curtinho mas é um video muito importante vocês verem abrir né no dia 3 de outubro de 1953 o presidente Vargas sancionou a lei 2004 criando o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras quando a Petrobras foi criada o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do recôncavo baiano e o nosso parque de refino atendia uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo suprido quase totalmente por produtos importados o presidente Getúlio Vargas o presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao congresso nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil mais do que criar uma empresa o gesto do presidente Getúlio Vargas sancionou um sonho sonho de soberania que levou milhares de pessoas ao longo de décadas a dedicar o melhor de suas vidas a comprovação de uma tese o Brasil reunia todas as condições necessárias para dominar com seus próprios meios todo o ciclo de produção do bem mais precioso do século XX sonho que culminou uma das maiores campanhas de nossa história resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50 o petróleo é nosso eu não sei se vocês gostam eu fiquei até arrepiado porque assim é bonito demais e aí a palavrinha que mais machucou nesse vídeo não a nós mas machucou o Vargas propõe um negócio bem legal aqui meus amigos o Vargas ele propõe o seguinte isso aí que vai gerar coloquei aqui não expliquei que era vai ser vai ser aqui a criação então da petro e detalhe moçada a Petrobras ela vai ser uma coisa que o pessoal chama de comunismo de verdade vai ser o seguinte o petróleo no Brasil vai ser um monopólio do Estado ou seja não vem Shell encher o saco não vem Shell ESSO ou Jabba 4 ou quem quer que seja como o presidente colocou aqui no chat a Standard Oil que o pessoal não vem encher o saco porque o petróleo ele é monopólio do Estado brasileiro e só o Estado brasileiro pode extrair esse petróleo ou gente isso foi uma sentença de morte que o Vargas assinou o Vargas quando ele assina aquela fotozinha lá que é da Senada Petrobras e assinou o que? o seu próprio atestar de óbito por qual motivo? eu estou falando de bilhões de dólares bilhões de dólares e vou criar um negócio a parte de vocês não sei se surgiu ainda mas começa a ter uma ideia começa a surgir no Brasil a necessidade de criar grandes engenheiros por que eu preciso de grandes engenheiros? para começar a mexer em algumas coisas tipo engenharia mecânica engenharia de materiais engenharia elétrica engenharia não vou chamar de robótica de controle automação em alguns casos o que eu preciso de engenheiros nesse sentido? para que eu preciso de engenharia para isso? para poder estudar e retirar esse petróleo do Brasil o que o Vargas faz então? investe pesados com engenharia no país o técnico também eu preciso da cadeia para o tiro inteira eu preciso do cara do peão que sabe apertar um parafuso na broca que vai furar e o cara que vai projetar esse tipo de coisa então o Vargas fala nós vamos conseguir e minha coisa saiu aqui nós vamos conseguir e aí moçada isso pegou muito mal muito mal aquela coisa vou colocar aqui no quadro que eu vou chamar aqui de colocar aqui vou dizer aqui o lema colocar de vermelho vai ficar bem bonito esse é o lema que o Vargas defendeu o que que o Lacerda dizia? que isso era um discurso demagógico isso era um discurso populista que isso era um discurso comunista segundo o Lacerda do Dentes ele fala olha isso é um retrocesso para a história do Brasil por qual motivo ele alegava isso? Mercão vacilei ontem e não mandei a atividade para mandar manda para mim Letícia para o meu e-mail ou para o Zap por favor beleza? vou corrigir para você olha lá você me cobra depois a nota porque se eu não cobrar qual que é a ideia Letícia? qual a ideia meninos? qual a ideia do Vargas? ele fala assim ele fala olha o Lacerda fala que isso não é possível no Brasil ele vai dizer o Vargas é um populista o Vargas está atrasando a economia brasileira o que que o Lacerda fala? o seguinte vamos trazer quem tem experiência de fora para cá esse pessoal que tem experiência vai fazer o seguinte vai tirar esse petróleo mais rápido vai gerar emprego mais rápido vai gerar renda mais rápido o Brasil então o Vargas é um canalha corrupto sabe por quê? porque a Petrobras é um anto de corrupção lá a Petrobras é cabida de emprego o Vargas vai colocar todos os seus aliados da Petrobras para roubar a Petrobras gente essa conversa essa conversa não é estranha para vocês essa conversa não é muito estranha então gente se você ver a tese do Lacerda viu deu muito errado a Petrobras agora falou é realmente tanto é que estão erradas eu sou líder mundial de extração de petróleo em águas profundas com tecnologia 100% brasileira feito pela engenharia nacional mas isso agora não é tão importante então vamos ver para o Brasil daqui a pouco e aí moçando qual que é a ideia do Getúlio Vargas ele fala assim nós vamos manter o Brasil então gente estão vendo a disputa de discurso eu tenho um discurso na qual a riqueza é nossa a indústria tem que ser nossa o lucro tem que ser retirada dessa atividade e transpassado para a população brasileira em geral que é dona da riqueza qual que é a fada do Lacerda não o Lacerda diz que qual que é a ideia do Lacerda a gente tem que trazer para cá indústrias que tem experiência para ganhar tempo e isso eu vou aumentar a produção mais rapidamente vou gerar emprego renda mais rapidamente e diz que o Vargas é um populista de merda porque no Brasil não há olha que foda faz para vocês não há capacidade de extrair petróleo no Brasil nós não temos capacidade para isso bacana e aí quando o cara coloca o 100% do aumento do salário 100% do salário mínimo de aumento marcou que é comunista comunista ele é comunista e quer fazer o que então ele quer cooptar as massas para o lado dele e aí moçada o Lacerda que já falava mal eu falava para você eu não sei qual Camille que escreveu se a Camille que fez sua Camille aluno não sei o que escreveu mas o Lacerda é uma figura assim é uma figura aluno o Lacerda é uma figura que é um cara que acusa o Vargas falando sério viu Camille aluno agora ele acusa o Vargas de corrupto e deixa até entrelinha que o Vargas é pedófilo ele não fala isso abertamente mas fala é o Vargas está vendo tira foco com criança o Vargas não sei o que tem entendeu então o cara assim o cara detona o Vargas de manhã de tarde de noite comunista irresponsável corrupto ladrão e vai descer no Paulo no Vargas de manhã de tarde de noite de manhã de tarde de noite e isso vamos lembrar que é uma coisa importante ninguém é criança sabe disso o Congresso Nacional tem um lobby muito grande dos americanos que é um lobby muito grande que hoje em dia mudou um pouco a lei ainda mas as campanhas a doação para a campanha é feita por empresa empresa não doa empresa investe exemplo elegi aqui eu tenho três alunos na sala de aula aqui posso pôr que esses caras são meus deputados e eu investi na campanha dos caras eu vou votar em projeto para quem beneficiar o meu grupo então o Congresso passa a ser meio contrário de Getúlio Vargas grande parte do Congresso a imprensa totalmente contrária a Vargas moçada e vamos pensar aqui o governo do Vargas eu estou com dois anos e meio de governo do Vargas agora aqui dois anos e meio de governo o Vargas cria a Petrobras cria o monopólio printaram já? printaram? deixa eu limpar aqui vou limpar 3, 2, 1 pronto e meninos e o Vargas é o seguinte e a crise a crise da economia nacional é grande o Vargas não tem uma varinha de condão Vargas não tem uma varinha de condão né então você fala putz eu votei no Vargas eu fiz campanha pro Vargas mas não é isso tudo e a imprensa falando corrupto corrupto ladrão comunista corrupto ladrão comunista corrupto ladrão comunista corrupto ladrão comunista Petrobras é uma desgraça país porque não gera emprego gerar renda em vez de gerar renda e emprego no Brasil é dinheiro de comunista por cabelo de emprego pedido do Vargas é Petrobras é ladrão é corrupto e tudo mais 100% de aumento é mentira fala dos empresários brasileiros vai ter crise corrupto 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 ladrão corrupto corrupto cartelando a sua cabeça e aí moça entra igual na par da história que eu não vou assim eu vou falar pra vocês mas eu não tenho a gente não tem comprovação histórica pra isso tá e aí o Vargas tem um cara muito importante chamado de Gregório Fortunato esse cara é amigo pessoal do Getúlio Vargas e é segurança do Getúlio Vargas tá e um belo dia um belo dia de sol aí o Lacerda tá num saio pra jantar com um amigo né um amigo e esse amigo chamado Major Rubem olha o nome do cara Major Major Rubem Vaz e saindo do restaurante os cara mete uns pipocos no Lacerda meteram fogo no Lacerda e aí acertaram o Lacerda no pé mas mataram o Major da Aeronáutica pam 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 pum atentado na rua Toneleiros tem o nome né o qual eu preciso aqui então olha os seus infinitos ó pode ser um negócio chamado aqui ó chamado de atentado atentado da rua Toneleiros esquece mesmo Toneleiros que escreve né na qual o que esse atentado aqui na qual né o Lacerda né Lacerda é ferido Lacerda é ferido e o Major Aeronáutica Major da A Aeronáutica é morto tá minha gente tentaram matar o Lacerda o que o Getúlio Vargas fez mandou investigar o crime e agora entramos na parte da história professora Camille que a gente entra na conversa de bar agora conversa de bar você fala o que você quiser bar não tem muito sentido e aí a conversa é Getúlio Vargas sabia ou não sabia do atentado e o Vargas a polícia descobre quem fez o atentado o atentado quem fez né foi o cara pode ter aqui o atentado quem fez foi um cara chamado de Gregório Gregório Fortu segurança que era segurança 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 de Vargas ou seja moçada a pergunta é quem é que mandou matar o Lacerda que é teoricamente o segurança do Vargas quer dizer Ercão já pediu para avisar que o celular dele não despertou por isso ele não vem na aula beleza tranquilo pessoal mais velho é assim mesmo pesado né qualquer galera então meninos qual é a ideia você vai ter o que aí mandou matar o cara e agora vamos na parte de achismo agora achismo mesmo puro achismo não tem papo de bala agora converso de bala o que que eu penso eu penso posso estar redondamente enganado eu penso que o Vargas não sabia do atentado eu penso não sabia porque o Vargas ele tem vários defeitos mas ele não é burro e mandar um cara pessoal matar o Lacerda não seria a maior não seria a melhor saída então peraí então o Vargas ele é corrupto ele é ladrão ele é bandido tem até um arzinho de gostar muito de criança e ele é um cara agora que é assassino aí ele é comunista também ou seja a opinião pública a imprensa e agora um novo grupo social fala Vargas você não tem condição de moral de permanecer no governo são os militares qual a ideia vamos dar um golpe de estado vamos tirar o Vargas do poder vamos colocar os militares no poder vamos limpar a corrupção do Brasil vamos acabar com o comunismo no Brasil e depois faremos novas eleições Vargas renuncia o Vargas fala não os militares presidente o senhor tem que renunciar o Vargas fala não não há essa possibilidade de eu renunciar então nós vamos tirar o senhor do poder ele falou o que? como diria a gíria vem tranquilo faça vontade não tô aqui moro aqui no catete e aí a pressão ficou muito grande e detalhe moçada e aí que eu fico a gente tem que entender as coisas a gente é historiador vocês estão estudando história aqui a Camila é historiadora também aí a relação da sociedade com a imprensa ela é muito promíscua quando a imprensa chama o povo reage então quando fala o Vargas é assassino o Vargas é comunista o Vargas é corrupto o Vargas é ladrão o Vargas é safado e detona o Vargas parte da população brasileira cumpre essa ideia e detalhe a economia brasileira não decolou como deveria decolar por questões óbvias vocês viram o governo Dutra então o Vargas ele era um cara que tinha apoio mas não tinha mais aquele apoio e agora o governo democrático o Vargas não é que ele manda ele tem que negociar com o congresso tem que ouvir a sociedade civil tem que discutir com a imprensa e o Vargas fala não vou renunciar os militares falam o senhor vai renunciar ele fala eu só saio do palácio do Capete morto e aí moçada o Getúlio Vargas fez uma coisa que aí alguns vão ser favoráveis outros vão ser contrários eu trouxe pra vocês eu não vou me alongar muito na carta porque a carta tá aqui mas gente mas ó esse texto que vocês vão ouvir agora do era isso eu posso passar o texto pra vocês aqui pra vocês ouvirem vou ficar lendo o texto essa já pra vocês uma coisa muito legal aqui moçada deixa eu sair da beleza assim começar também beleza que é o seguinte essa carta aqui ela é similar a uma escrita de Jesus Cristo tá então moçada é o seguinte essa carta aqui parece uma carta de evangelho o que o Vargas faz é uma carta que é um testamento que ele faz e ele fala assim eu morri por vocês e vamos lembrar o que que Deus fez pra salvar a humanidade mandou seu único filho pra ser sacrificado em nome do povo o Vargas quer ter essa pegada ele quer e fala assim olha eu sou eu sou eu sou cordeiro de Deus ele fala assim eu vou ser a bandeira de luta eu vou ser eu dei a vida pra vocês vamos ver que carta mais linda que o Getúlio Vargas escreveu a gente acaba na sala de hoje ah Ericka tem umas coisas dessas mesmo e no museu do Tancredo tem até a adaga que era dele que ele deixou pro Tancredo umas cartas que ele deixava pra filha do Tancredo se não me engano também que tinha lá em São João é lá em São João é muito bonito tem a adaga lá é se tivesse o mundo existisse se tivesse o mundo real a gente dá um pulo lá com os meninos pra fazer tirar dentro de São João é o rei mas como o mundo não existe mais o mundo a gente ah porque assim nós morremos a Caverna do Dragão nós morremos quem foi bonzinho foi pro céu foi um ano quem ficou ruim ficou na terra a gente vive num paralelo o mundo acabou então Caverna do Dragão a gente vive mas é legal a gente dá um pulo lá pra conhecer esse negócio se eu não conheço gente olha que lindo isso mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim não me acusam insultam não me combatem caluniam e não me dão direito de defesa precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes sigo o destino que me é imposto depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais fiz-me chefe de uma revolução e venci iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social tive de renunciar voltei ao governo nos braços do povo a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho a lei de lucros extraordinários foi detida no congresso contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa a funcionar a onda de agitação se avoluma a Eletrobras foi obstaculada até o desespero não querem que o trabalhador seja livre não querem que o povo seja independente assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano veio a crise do café valorizou-se o nosso principal produto tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder tenho lutado mês a mês dia a dia hora a hora resistindo a uma pressão constante incessante tudo suportando em silêncio tudo esquecendo renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado nada mais vos posso dar a não ser meu sangue se as aves de rapina querem o sangue de alguém querem continuar sugando o povo brasileiro eu ofereço em holocausto a minha vida escolho este meio de estar sempre convosco quando vos humilharem sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado quando a fome bater a vossa porta sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos quando vos vilipendiarem sentireis no pensamento a força para a reação meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência ao ódio respondo com o perdão e aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate lutei contra a expuliação do Brasil lutei contra a expuliação do povo tenho lutado de peito aberto o ódio as infâmias a calúnia não abateram meu ânimo eu vos dei a minha vida agora agora vos ofereço a minha morte nada receio serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história Getúlio Dorné Vargas a carta é bonita é aquela coisa é uma carta quase sagrada mesmo o cara fala que ele é bandeira de luta que ele é o cordeiro de Deus então gente é Jesus mesmo é a minha pegada de Jesus Cristo e é o seguinte mas o que ele fala ele fala assim houve uma união dos grupos nacionais com grupos internacionais isso é muito para ele dizer isso e quando o Vargas se mata a pegada no Brasil muda totalmente o jornal do Lacerda é invadido o pessoal encender o jornal do Lacerda a relata que fugiu do país de mulher o Lacerda tem que colocar uma saia peruca e sair do país só queria linchar o Lacerda e aí o Vargas morre e o Vargas consegue segurar o golpe militar por 10 anos então a morte ele por 10 anos segurou o golpe militar só que a economia você já percebe que a situação do Brasil não é uma situação boa isso tem uma instabilidade democrática muito grande no país e isso vai reverberar daqui a umas aulas que a gente vai chamar de golpe militar o que é a aula do semana que vem a aula do semana que vem é uma aula bem legal vamos trabalhar com dois governos vamos trabalhar com o governo do que a gente chama de ficariato do café filho o café filho é um cara que é o vice do Vargas vai fazer a transição rapidamente do governo do Getúlio Vargas e vai participar a aula que vem se der tempo o governo maior que era o meu amigo Juscelino Kubitschek e só para avisar para os senhores só para dar um spoiler a UDN não queria dar posse para o Juscelino Kubitschek você vai ter um golpe vai ter um cara chamando Henrique Lott e o Lott vai enfim deixa para lá mas você já vai ter um contra-golpe a posse do Juscelino Kubitschek então até a posse do Juscelino Kubitschek ela quase não ocorre é uma UDN que é dar um perde de novo na eleição que é normal você não ganha na eleição nunca quando perde na eleição vai para o pau meninos é o Lott você é o meu irmão o Lott é o cara o Lott é o cara meninos podemos seguir aí tranquilo vou deixar para os senhores essa semana a gente combinou uma semana texto outra semana múltipla escolha vou colocar para vocês lá no Qualidade no Siga A até o fim da tarde ou mais tarde da manhã talvez hoje dê tempo ainda para vocês o dever de casa só com a múltipla escolha beleza quando eu postar aviso o presidente tranquilo meninos alguma pergunta alguma dúvida aí perdão só coloca de novo no quadro para eu tirar um tempo ah claro falei com você hoje tudo bem bom dia você falou assim você perguntou qual coisa que eu quero fazer não conversamos assim não deu para conversar aí aí obrigado nada deixa eu voltar aqui então meninos alguma pergunta alguma dúvida aí tranquilo para o senhor Camila ok vou desligar aqui tem que para o pessoal da educação então ó beijo do gordo já falta você Camila tchau tchau meninos até mais Arcão abraço tchau Maria tchau tchau meninos tchau